Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, e vamos lá galera, saíram os desafios hoje, vamos já, quero mostrar pra vocês um aqui, esse aqui eu quero mostrar, esse eu quero mostrar pra vocês, cadê? Passa aí meu filho, vamos ler pro pessoal aqui, você encontra a imagem da tela de carregamento em um local de patrulha King Jet, é isso aí, vou mostrar pra vocês onde é que fica, é bem, não é tão simples assim, mas é simples, vamos lá, vamos jogar aqui, tem que ser no modo esquadrão, não tem jeito, porque ele não aparece no modo equipe tumulto, e vamos lá, vamos botar a preenchinha aqui, tá, vamos lá, vamos jogar aqui, Bom, enquanto isso, o ônibus não carrega, ó, assim que o ônibus voltar, decolar, eu volto aqui, porque tem que ficar de olho numa coisa que eu vou dar uma dica pra vocês, mas enquanto isso, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, redes sociais, mas já deixa o like, já se inscreve aí, assim que o ônibus decolar eu volto, muito bem, muito bem, decolamos aqui, olha só, já vou dar a dica aqui ó, passaram esses aviões, beleza? Fica ligado aqui ó, fica ligado hein, mas temos que ficar ligado onde esses bichão vão cair, Bom, tem duas formas de você conseguir completar esse desafio, você pode tentar completar, ó, aquele aqui é lá embaixo, lá, lá, você pode tentar completar logo no começo, ou você pode deixar fazer vidinho e completar no final, se você não souber onde ele cair, você vem aqui no mapa, ó, tá aqui ó, esse aqui caiu aqui, nós vamos nele, é o que tá mais longe da galera, deixa eu ver se é o que tá mais longe, é, posso também ir lá no penhasco ali, mas tá muito perto do, tá muito perto da saída do ônibus, tá? Porque é o seguinte, quando, cara, quando a galera, agora que saiu esse desafio, tá todo mundo atrás, então você pode fazer assim, você pode também ir jogando quando tiver menos pessoas aqui ó, tem 98 pessoas aqui jogando comigo né, então é complicado, vai todo mundo querer cair ali pra completar o desafio, ou então você pode simplesmente jogar normalmente e esperar, quando tiver com 20, 50, ó, tem um cara de lá, 20, 50, etc, aí você vai, procura uma nave e vai funcionar também, entendeu? Então é o seguinte, vamos lá, vamos cair ali, eu quero mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer, você tem que cair na nave, uma nave aqui ó, marquei a nave, beleza? Qualquer uma, pode ser qualquer uma das 4 naves, ó, 1, 2, 3, 4, são 4 naves, tá? Pode ser qualquer uma, você tem que entrar na nave, esse aqui é o problema, se você já tiver já carregado aí de coisa, é mais fácil porque tem uns robôs que vão te detonar, mas se você vai entrar na cara e na coragem, como eu vou entrar na cara e na coragem, vou tentar entrar voando que é mais rápido, vamos lá, vamos lá tô na boa, tô na boa, ó, de costa aqui, não tem nenhum player aqui, a chance de alguém me matar é mínima, vou mostrar pra vocês, vocês vão entrar aqui ó, vocês vão entrar no negócio, eles vão te ver, já entra voando, como? Entra voando aqui na pressão, já cumpriu o desafio, tá aqui ó, é só vasculhar, pegou, show? Fácil? Foi bem fácil, não foi? Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o like, não esquece de se inscrever aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui no canal, não esquece de se inscrever no Twitter, Facebook e redes sociais, tamo junto, valeu, até o próximo vídeo, eu fui onde que eu morra... Fui! Valeu, fui!